Essa é mais um sucesso do pai! E é muito experiente essa bandida Sabe me pirar Me algemou com sua calceira E agora vai sentar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar 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 Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter vaga nação Eu boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter vaga nação Gostar tudo, gostar tudo, gostar tudo, confessam, hoje vai ter putaria MC Dengue, barangolê, hoje não volto Não vale nada, eu também não presto Mas hoje a noite é tua sentada aqui É tua amor Escolhe logo a nossa brincadeirinha É com amor, faz coraçãozinho Escolhe logo a nossa, vambora Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter vaca nação Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter vaca nação E é muito experiente essa bandida Sabe me pirar, me algemou com sua calcinha E agora vai sentar Eu vou sentar, 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 eu vou sentar em pirarça Hoje vem vadera Bota, bota, bota tudo, bota tudo com pressão Hoje vai ter bucaria, hoje vem vadera Ah, ah, java, o bote Ah, 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 esse é o swing Ah, 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 ah Sim! Sucesso, hein! Os vizinhos fofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu shortinho é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa Que é bonita é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica, a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce, cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Ela tá com a sorra! Fala que ela cresce, quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Cresce, cresce Vai crescendo, deixa ela falando Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda te agradece Os vizinhos sofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu jotinho é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa Que é bonita é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce, cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, 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 cresce Deixa eu vou falando, avisa que é sucesso Fala que ela cresce, quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda te agradece Entendeu, Mizinha? Alô, 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 alô E pro Russo O país chegou É mais um sucesso Vai bater nas valetões É da sacanagenzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Bate, bate, bate essa bunda, bate Bate, bate, bate essa bunda, bate Bate, bate, bate essa bunda, bate Bate, bate Tá gostoso, hein? Bunda nervosa, ela senta sem dó Bunda nervosa, ela senta sem dó Bunda nervosa, ela senta sem dó Ela senta sem dó Mas é da sacanagenzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Que negócio gostoso Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Imagina o geral Não, 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 não Mas é da sacanagenzinha todo dia que ela gosta Provimenta sobe e desce a bunda É agora meninas bate 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 essa bunda bate Bate, bate, bate essa bunda, bate Bate, grande, grande, grande Bunda nervosa, ela senta sem dó Bunda nervosa, ela senta sem dó Bunda nervosa, ela senta sem dó Ela senta sem dó Mas é da sacanagemzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate Movimenta, sobe e desce a bunda Movimenta, sobe e desce a bunda, bate Movimenta, sobe e desce a bunda Eu quero ver geral Bate, bate, bate essa bunda, bate Bate, 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 bate essa bunda Bate, 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 bate essa bunda Bate, bate, bate Não pare, ela bate Bate, 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 Aquele amor gostoso só a gente faz Se a minha cama falasse o que ela lhe diria Aquele amor gostoso só a gente faz Se a minha cama falasse o que ela lhe diria Se a minha cama falasse Pra cima galera Eita zorra, bota, bota todo dia Eita zorra, bota, bota todo dia Eita zorra, bota, bota todo dia Eita zorra, é agora, é agora Bota, 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 bota Bota, 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 bota Seu gostoso, bota, bota, bota Seu gostoso, bota-bota, bota-bota Aquele amor gostoso, só a gente faz Aquele amor gostoso, só a gente faz Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Eita zorra, bota-bota todo dia Eita zorra, bota-bota todo dia Eita zorra, bota-bota todo dia Eita zorra, bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Seu gostoso, bota-bota, bota-bota Seu gostoso, bota-bota, bota-bota Deixa lá embaixo, abre os braços, abre os braços Tá lindo demais? Aquele amor gostoso, só a gente faz Aquele amor gostoso, só a gente faz Se a minha cama falasse, o que ela lhe diria? Se a minha cama falasse, joga a mão em cima Subiu, vamo mais! Eita zorra, bota-bota Agonia, agonia Eita zorra, bota-bota A todo mundo fazendo Bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Bota-bota, bota-bota Seu gostoso, bota-bota, bota-bota Esse swing é inconcudível Bota-bota, bota-bota Aquele amor gostoso, só a gente faz Só a gente faz Sabe aquela onda de amorzinho, beijinho, carinho? Ela não quer nada disso Ela só quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga tanadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga tanadinha Agora, agora Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria É sucesso, hein? Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma Quem deixa esse solinho Tá batendo nos faredões, hein? Sabe aquela onda de amorzinho, beijinho, carinho Ela não quer nada disso Ela só quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga danadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga danadinha É agora, galera Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha 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 Chegou! Quero ver quem vai tá Conta a terça e tanto de rabeita Chama na preparação Que hoje é dia de treta Rasga o som do paredão É vigiar sua direita Calimbra o copo, prepara o brinde Que o fim de semana chegou O pai avisou Hoje é dia Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Bota no chão, ae, gente Desce que eu quero agonia Ai, ai, ai Tira seu estresse aqui, compadre Ai, ai, ai Naquele macete que tu faz Ai, ai, ai Tira seu estresse aqui, compadre Ai, ai, ai Naquele macete que tu faz Ai O pai avisou Hoje é dia Desce que eu quero agonia Agonia Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Desce, 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 desce Desce que eu quero agonia Desce, 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 desce Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Eu já tô ouvindo o verão Me burra! Desce que eu quero agonia Tá todo mundo metendo dança Ai 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 Tira seu estresse aqui com o pai Ai 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 Daquele macete que tu faz Ai 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 Tira seu estresse aqui com o pai Ai 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 Daquele macete que tu faz Aí! O pai avisou Hoje é dia De quem? De quem? Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Esse é o swing Desce que eu quero agonia Desce, 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 desce Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia Empurra o som! Desce que eu quero agonia Desce que eu quero agonia E ela fala que eu não presto Gosto da cachorrada Minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto Gosto da cachorrada Agonia, agonia, agonia Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Porra nenhuma Putavana Solta a mão Porra nenhuma Putavana Eu vou agonia Porra nenhuma Putavana Eu vou agonia Cansada do serviço Querendo me envolver Vem pra sua casa E prazer você Você acha que eu sou Tansada Me fugir agora Porra nenhuma Putavana Eu vou agonia Porra nenhuma Putavana Eu vou agonia Porra nenhuma Mas ela fala que eu não presto Gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Porra nenhuma Putavana Eu sou pra cachorrada Já vem da puta Liga que eu não vou dar por mais Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Gosto da cachorrada Porra nenhuma Putavana Eu vou agonia Joga 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 Esse swing é diferenciado Vem que vem Da liga safadinha, hoje quer vem sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho E me vejo usar, baby Vou te ver usar, baby Vou te pegar de quadro e vem no escurinho Vou te alugar do bigode, confinei assim Vou te ver usar, baby Vou te ver se liga em confundir Vou te ver usar, baby Da liga safadinha, hoje quer vem sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho Vou te ver se liga em confundir Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você ficar, ficar no escurinho E me vejo usar, baby Me vejo usar, baby Vou te pegar de quadro e vem no escurinho Vou te pedir com carinho e vou te pedir com carinho Me vejo usar, baby Me vejo usar, baby Me vejo usar, baby Vou te pedir com carinho e vou te pedir com carinho Vou te pedir com carinho e vou te pedir com carinho É pra bater os faredões Solta o parede, solta Solta, 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 solta E a baby já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu faço com você As paradinhas que eu faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer É assim ó Leitinho, leitinho, leitinho E acelera leitinho, leitinho Vou fazer tremer as pernas Leitinho, leitinho, leitinho E acelera leitinho, leitinho Vou fazer assim ó Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, 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 tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem que vem, vem que vem Ela sentei faz cara de mal e já sabia me a contou Ela sentei faz cara de mal e já sabia me a contou Naquele speed faz a posição, vem fazendo a coreografia Naquele speed faz a posição, vem fazendo a coreografia Vai, vai Aí Eu entro com amor porque sem amor as outras Então senta, então senta, então senta Senta mulher Eu entro com amor porque sem amor as outras Tá gostoso, tá gostoso Tá que senta, vai vestindo-se em fora É bola É agora mulher, é agora Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Me deu um salinho E ela sente e faz cara de mal E já sabe a minha conta Ela sente e faz cara de mal E já sabe a minha conta Naquele espinho que faz a posição Vem fazendo a coreografia Naquele espinho que faz a posição Vem fazendo a coreografia Não para não! Sinto com amor porque eu sei a boa doce Então senta, então senta, então senta Senta mulher! Sinto com amor porque eu sei a boa doce Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então pare! Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta Então senta, então senta, então senta, então senta, então senta, então senta Chegou! É o parado E Eric Lodge Eu sei que tu quer sacanagem, né? Voltaria, né? Pois vem, que hoje tem, vai ser cavaré, tu já sabe, né? É que tu gosta da onda, viaja na vibe, com um copo na mão, quer ficar na maldade Tu gosta da onda, viaja na vibe, quer mexer o rabão, então brota na paz Só botada, só rajada, me chamando de safado Bota, bota e não para, hoje eu sou sua safada Só botada, só rajada, me chamando de safada Bota, bota e não para, hoje eu sou sua safada Só botada, bota, botada nas malvadas Só botada, nada, botada nas malvadas, só botada, nada Eu sei que tu quer, mas é putaria, né? Pois bem, hoje bem, mas sem cavaré, tu já sabe, né? É que tu gosta da onda, viaja na vibe, com o copo na mão, quer ficar na maldade É que tu gosta da onda, viaja na vibe, quer mexer o rabão, então brota na barra Solta o parango, vem com o pai! Eu sou botada, sou rajada, me chamando de sapato, bota a boca e não paga, vou te associar, seu pai Eu sou botada, sou rajada, me chamando de sapato, bota a boca e não paga, vou te associar, seu pai Só botada, nada, botada nas malvadas, só botada, nada, copiada nas malvadas Só botada, nada, botada nas malvadas Só botada, nada, botada nas malvadas Sua batata, 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 nós vamos lá Solta o parelho E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, e um pouco tempo, o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Eu tô solteiro Ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira Não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, e um pouco tempo, e o tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Eu tô solteiro Tira o pé do chão e diz Ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira É mais um sucesso do Parango e os Barões da Pinsadinha Canta aí Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez from, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Olha o swing Quando eu vi, eu já tava arrumado, todo perfumado, já tava no pique O meu Uber há cinco minutos, porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Mas hoje a revoada é loucura e confusão Diz Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje Já vai Seu sequência de bota Seu sequência de tome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Seu sequência de bota Bota, 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 bota Tome, tome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Alô Rodrigo Marão Ei Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez from, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vi, eu já tava arrumado, todo perfumado, já tava no pique O meu Uber há cinco minutos, porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização O janeiro, Rodrigo Marão É louco, é só Diz Diz aí Ou não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Seu sequência de bota Seu sequência de tome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Seu sequência de bota Seu sequência de bota Eu já sou zweite Diz aí Não que eu vá Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Mas hoje é aonde Seu sequência de bota Seu sequência de bota 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 Essa gata acha que o pai aqui é o banco de praça Senta em mim e vai embora 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 E acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca de nepa aqui de diversão Quero mais que cama Só tens a voz, só tens a voz Pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é o banco de praça Senta em mim e vai embora 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 Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Não brinca de nepa aqui de diversão Quero mais que cama Pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é o banco de praça Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora A boninha, a boninha, a boninha E vai embora Senta em mim E vai embora Senta em mim A mãozinha, a mãozinha E vai Vai, vai, vai A quarentena te deixou impediada Não vai pra academia Nem pode ir pra balada Eu sei Tá querendo comer água Né filha Eu sei Tá querendo um paredão Eu sei Tá querendo embrazar Tá com saudade, né minha filha Tá com saudade de sentar Tá com saudade, né filha Tá com saudade Tá com saudade de sentar Joga a rapeta pra lá Joga a rapeta pra lá Joga, joga, joga Não para, não para Joga, 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 joga Joga, joga, joga Que tá com saudade Que ela tá com saudade Que ela joga a rapeta Joga que joga a rapeta Joga a rapeta Aí ó Que ela tá com saudade, né filha Vamos para Joga a rapeta Joga a rapeta Joga a rapeta Joga que joga a rapeta Tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade É pra bater no Suárez 2 Que viu o verão Todo mundo tá vendo O bairro todo tá vendo Todo mundo tá vendo E a favela tá vendo Que viagem tá jogando a bordo em cima da laje Joga, 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 joga Final de semana Eu já tô na janela Que burra, você burra Eu já tô vendo O bairro todo tá vendo Eu já tô vendo E a favela tá vendo Alô, sou do bar Os que viagem tá jogando a bordo em cima da laje E seu coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela sentem Essa mina é macho no Que é da golpe em bandido Logo eu esperei Em menos de 10 semanas Ela se envolve com a gente Ela se envolve com a gente Vocês tão mentindo por aí Vocês acham que eu não fico sabendo Sentadoras, sentadoras, sentadoras Como é que é sem sentimento? Some de suíça! Sentadoras, sentadoras Chegou! 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 Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo Vai calia pra cima e 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 pra cima Senta a cor, senta a cor, senta a cor Vamos ver esse sentimento Nos mandou chupar paixão Senta a cor, senta a cor, senta a cor Vamos ver esse sentimento Vamos ver o chupar paixão